Fala galera, eu sou Cesar Fiesc e esse é o Rolé com Fiesc, hoje dia 23 de abril de 2016 Às 9h30 da noite vai acontecer um show de stand-up do Raul Franco em Saída de Emergência É um show solo dele e vai ter a participação do Alan Ribeiro do canal Ishi Vinícius Mello do canal Parafernalha e eu também vou dar uma palinha lá E eu tô indo um pouco mais cedo porque eu também sou produtor desse espetáculo Vai ser muito maneiro, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá o teatro como é que é, valeu? Até mais! Então galera, estamos chegando aqui no camarim, bem simples, tem um espelho aqui, ó, pá, condicionadozinho Banheiro adaptado, show de bola, banheiro adaptado maneiro, sofazinho Mesa pra gente colocar algumas coisas Aqui pra botar roupa, né, tipo um cabinho aqui, né? E é isso galera, daqui a pouco começa o espetáculo, vai começar a chegar a galera aí E eu vou lá pegar mais as coisas pra poder arrumar aqui a mesa, depois eu vou mostrar pra vocês, valeu! Galera, chegou a hora boa aqui no camarim, tamo aqui com o motobus, lá teu nomeio? Marcelo! Marcelo entrega as comidas japonesas lá do Made in Japan, fica aqui em Campo Grande Quem quiser, é só entrar lá na página no Facebook Made in Japan, só comida gostosa, ó, tá chegando aí pra gente Uh, tá pensando o que? Produção da César Fies que é o aço! E aí beleza, minha expectativa é que no final eu consiga chegar e como acabaram bem É isso aí, sai de Campo Grande tranquilão Vinícius, olha, um milagre, tá com o braço ainda Fala aí Vinícius, o que você acha do show? Eu acho sensacional, você acha sensacional? Ainda nem começou Porra, se eu vou exigir da próxima vez, eu tenho uma etnico, porque olha aqui Tá aqui, ó, o principal Opa, tem água pro gerente ali, é só pegar pra você Olha aquele lidão aqui, ó Aí, ó, o meio japonês tá reclamando, cara Fala aí, Alan, o show, fala qual vai ser, stand-up? Bom, stand-up aí, tô apresentando stand-up agora, né? Acho que eu sei, é o que é, tá mesmo com as tu faz, né? Vai ser bom Fala aí Tô com o meu amigo Raul que é mais tempo, um beijo Que isso, não, não Fala, vai te dar um abraço Esse aqui é o Grande Paraense Viva Amor. Vem ser um grande sagrado. Não tinha nem vindo pra... Ih, das ojeitas. Aqui, as primeiras damas. E aí, oi, oi, oi. Tiaguito, Matheus. Não são primeiras damas, mas são parcerias aí. Raquel, Raquel Asad e Asala Malaikum. Eu não vou mandar um cara, porque eu posso terminar em qualquer momento aí. E aí, a pôrra, a pôrra. Sacanagem. Cara, aqui dá um pose. Olha a cara que ela ficou. Tá tranquilo. É isso aí, galera. Mais um dia, vai. Esse é o palco do Atua Azevedo. Dá pra chorrar o frango. E aí, ó. Isso aí, galera. Já vai começar o espetáculo louco. Fala, galera. O show foi maneiro pra caralho. Tô aqui com Vinícius Melo. E aí, Vinícius? Show maneiro pra até, maneiro pra caralho? Foi ótimo, já passou esse meio-lo, já dormi aqui no descanso, sabe? Toda a filmagem que eu passo, todas as filmagens que eu passo é do tipo de vida de arte, tá ligado? Mas eu vou voltar, mano. Acho que vai acabar no show, vamos lá, que a gente precisa começar a descanso. Vamos, gato! Fala galera, final de show, estou aqui com o Ralfrão. O que você achou hoje do show? Muito legal aqui o Teatro Arthur Azevedo, que eu não conhecia. E a plateia foi divertidésima, eu me diverti muito e espero voltar outras vezes aí. Isso aí, tá aí o cartaz aí pra quem não viu, show de bola. Raul, quer falar mais alguma coisa? Instagram, Facebook? Ah, meu Instagram, arroba RaulFranco14, pra ver meus nudes lá. Eu vi a foto, mudou a foto, né? Mudou a foto de nudes lá, mudou a foto de nudes. Não, é isso aí, é nóis, valeu!